Atenção, hoje é dia 21 de maio de 2024. Vamos às notícias de hoje? Terra Brasil Notícias. Bolsonaro e Braga Neto podem ter ineligibilidade revertida, desdefesa. Vamos ver o porquê. Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto recorreram ao tribunal TSE para tentar reverter a ineligibilidade imposta a ambos. O caso está relacionado a uma suposta campanha eleitoral durante um evento oficial da presidência. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência em setembro de 2022. O novo recurso foi protocolado para que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux é responsável pelo processo após o ministro Cristiano Zanin se declarar impedido. Graças a Deus. Se uma das condenações for derrubada, a outra permanecerá em vigor. Além disso, Bolsonaro também foi condenado pelo TSE em junho do ano passado por ataques ao sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores. E é só isso pelo momento. Vamos para a próxima. Vamos falar agora aqui do Lula. Ainda bem que o Boeing teve desastre e não quis a Embraer. Meu Deus. Primeiro ele falou da Covid, né? Ainda bem que a natureza criou o Covid. E agora vem com essa aí que ainda bem que teve um desastre. Olha meu pai do céu. Ainda bem, cara. Meu Deus do céu. Quantas pessoas morreram. Mais cento poucas pessoas morreram nesse acidente. O cara que fala ainda bem. Meu Deus. Esse cara é enviado do satã mesmo. Desculpa. Mas só pode ser para falar umas coisas dessas. Se é Bolsonaro que fala isso, meu amigo. Em crise causada principalmente pela queda de dois aviões, a companhia americana rompeu o negócio com a empresa brasileira em 2020. E falou Infraero. É Embraer. Meu Deus do céu. Não vou falar que o burro é amigo. O burro é nosso amigo. Já dizia Luiz Gonzaga. O burro é útil. Não vou chamar ele de burro, não. Durante uma reunião com um empresário do setor de aço, nessa segunda-feira, Lula comemorou o desastre ocorrido com o fabricante de aviões. Eu não vou nem falar mais nada. Chega. Chega por aqui. Já tá bom, né? O cara comemorar um desastre. Aí, aí. Ele por si só. A manchete já fala por si só. Vamos para a próxima aqui. Ah, ainda bem que o Lula foi vaiado. Olha aí. Ainda bem que o Lula foi vaiado. Incomodado com vaias e gritos de fora Lula na marcha para prefeito, Lula fica incomodado. Onde foi isso? Confederação Nacional de Municípios, CNM. 10 mil gestores até quinta-feira. Ao chegar ao evento, Lula foi recebido com vaias e aplausos. O que pareceu incomodado. Foi mais vaias do que aplausos, tá? Algumas meia dúzia de gato pingado lá gritaram Lula. Aquela musiquinha do Lula lá. Ai, ai, meu Deus do céu. Ainda tem gente que faz assim de ridículo. De defender um ditador psicopata. Em seu discurso. Mas nós como cristão, né? Temos que aceitar. Porque foi a vontade de Deus que colocou ele lá, né? Permitiu que ele chegasse. Não colocou. Deus não colocou ninguém lá, não. O povo, né? O povo e aquelas... Aquele negócio lá, aquelas maquininhas lá e aqueles funcionários lá do TSE também que ajudaram. Dando um empurrãozinho lá nos números. Eu já conheci, desde cedo logo, chamo muita atenção do plenário. Porque nós não temos que firmar pelo respeito a nossa... A autoridade quer, né? Porque foi colocado lá. Não estamos aqui para a disputa de direitos. E cento e esquerda que estão em município do Brasil representados pelos prefeitos de prefeita. Que nome é esse? Pá, pá, pá. Vamos para outra. Foi vaiada. Eu quero ver... E... Tinha petista lá, né? Quero ver ele na multidão. Onde a maioria é de direita. A Lewandowski comemora índice de 50% de liberdade em audiências de custódia. Esse é o governo. É... Comemorando 50% de liberdade de bandidagem. Meu Deus, esse cara ainda foi ministro do TSE. Olha como é que está o nosso país. Não tem como falar nada bom, gente. Não tem como falar nada bom nesse governo. O ministro da Justiça foi o maior impulsionador da medida implementada em 2015. É... Matéria da revista Oeste. Cara comemorando a soltura de presos. 50%. Ai, ai. Então vamos para a próxima aqui. A próxima notícia. Descontrole. 79% dos brasileiros consideram que os preços dos alimentos aumentaram. Aponta a pesquisa IPEC. Os 21% são os petistas. E são cegos, né? Acha que está tudo bem. O mamão que eu comprei outro dia. Eu comprei o mamão. Paguei. Foi... Deze... Quase dezoito reais. Mamão que eu preciso me alimentar com mamão. Por causa da prisão de ventre. Tem que ter, né? É um remédio. Isso é um remédio, gente. Está o preço que está. Abóbora... Abó... Chegou a quase dez reais. Isso é nove e noventa e oito. Para não ser de dizer que foi dez reais. Nove e noventa e oito, né? Ele prometeu picanha. E nem abóbora o pobre está conseguindo comer. Chega a ser engraçado, né? Triste. Aí, aí, aí. Vamos lá. Gente, não tem como ir. Vai ficar pior, tá? Vai cada vez piorar. Porque... É... Porque... Do jeito que... Agora vem inverno aí. Porque está... Os problemas que estão acontecendo lá no sul. Né? Vamos ter problemas de abastecimento. Vem frio aí. Se possível. Não acredito que o frio esse ano não vai ser tão fraco não, tá? Depois, no final, vou falar uma matéria aí do... Sobre o frio que fez o ano passado, passou despercebido, né? Porque o que eles querem é o globalismo. O que é? É o aquecimento global. Só interessa se esquentar, se pegar fogo no Cerrado e na Amazônia. Aí interessa pra eles espalhar essas notícias. Quanto a abastecer veículos, 61% dos brasileiros disseram que encher o tanque ficou mais caro recentemente. Para 21% o custo está igual. Enquanto a 11% acha que os combustíveis estão mais baratos. Mais baratos. Não sei o que. Aí são os 7... 11% são expetistas. Tá aí. Achar que o combustível está mais barato. Achar que o combustível está mais barato. Achar que o combustível está mais barato.